Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe o vídeo falando sobre as coisas básicas. O básico pra quem tá entrando nesse rumo de maquiagem. É o básico do básico, gente. Não é pra você ficar trazendo muita coisa, não. É só o básico. As coisas mais necessárias que você vai estar precisando pra poder tá fazendo maquiagem. Bom, uma coisa legal é que no Brasil tem várias marcas. Tanto das youtubers tipo Boca Rosa, Mari Maria, Bruna Tavares, Luciane Ferraz. Marcas são maravilhosas. Eu tô louca, louca, louca pra testar a da Bruna Tavares. Essa base nova que ela lançou. Mas esperar alguém que possa entrar do Brasil, que possa entrar na Itália pra poder trazer essa base pra mim. Mas vamos focar, que é a coisa importante, o básico do básico. Antes de falar em maquiagem, você tem que cuidar da pele. É uma coisa importante. Primeira coisa, depois que você preparou sua pele todinha, que a pele já tá limpa, tá tonificada, tá hidratada. Você pode tá escolhendo o primer que você quiser. Eu tenho esses dois daqui. Tem esse daqui da Kiko, que é o Skin Trending Tist Blur. Ele deixa a pele bem lisinha. Esse daqui é mate, mas tem a versão hidratante também. E tem esse daqui da Essice, que é Eubete York. Ele promete ser também a prova d'água, mas eu nunca testei o fato de ser a prova d'água. E tem protetor solar de 20. Outra coisa legal é água termal, que vai tá cuidando da sua pele. Você pode passar, depois que você passou tudo, passar. Antes de fazer a maquiagem. E depois, pra tirar aquela cara de pó, né? Caso você não tenha água termal, você pode tá usando soro fisiológico. E pra tirar aquela... Aspecto de pó e a maquiagem afentar bem na pele, você pode tá colocando nesses borrifadores assim, até água mesmo, caso você não tenha nenhuma dessas cores própria, pra tirar aquele aspecto de pó que você acabou de fazer maquiagem. A primeira coisa são as bases. Eu trouxe dois tipos, né? Uma mais carinha e outra mais baratinha. Vamos pra mais baratinha, que é essa daqui, da Ruby Rose. A Matte, que foi muito famosa, muito falada. Essa base daqui, que é a que eu uso, a número 17, é a minha cor perfeita. Agora, uma base que é uma queridinha minha, dá muito, muito, muitos anos. Essa daqui, a Esterlode WE. Eu amo essa base, ó. Essa base daqui é maravilhosa. Ela pode construir camadas, tem uma ótima cobertura. Ela dura bastante, dura o dia todo. Essa daqui, ela tá um pouco mais clara que a minha pele, porque a minha cor é essa daqui, que ela fica perfeita em mim. Mas essa daqui foi minha sobrinha, Dai. Beijo, Dai, que ela me deu. Porque ela não tava mais usando, ela pegou, me deu. E é maravilhosa, mesmo que seja clara. Quando eu uso ela, eu coloco um pó um pouco mais escuro, e ela fica perfeita. Ela dura o dia todo. Ela é ótima pra festas, e ótima também pro dia a dia. Se você quer investir em uma base um pouquinho mais carinha, essa daqui da Esterlode, você não vai se arrepender. Essa foi a base que eu fiz a maquiagem no casamento de Dai. E durou o dia todo a base. Não craquelou, ficou com a pele viçosa, bonita. A base ficou linda. A pele dela ficou linda, 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 linda. Vamos falar agora de corretivo. Eu trouxe dois também, um carinho barato. Esse daqui é o Radiant Creme Concealer da Nise. Eu amo esse corretivo, só que ele, né, já acabou, não tem. E o amiguinho dele, o primo dele, digamos assim, o primo dele, é esse daqui, da L.A. Miguel Pro Concealer. Essa cor daqui que eu mais gosto é a FAL, porque ela ilumina bem, e ele é praticamente idêntico a esse daqui. Esse daqui é um pouquinho só melhor, mas esse daqui é praticamente idêntico ao da Nars, e ele é bem baratinho. Ó, eu tenho esse daqui da Sephora, que ele é muito parecido com esse daqui, o Studio Fix da MAC. Ele vem assim, e aqui tem o espaço da esponjinha. Eu quase não uso essa esponjinha, mas eu deixo ela aqui, porque na rua, na hora que você quiser dar uma refrescada, é tudo de boa. Essa minha cor é a MC45, e esse daqui da MAC é a mesma coisa, só que esse daqui já tá acabando. E ele também tem uma esponjinha aqui embaixo, bem de um espelho. E eu gosto desse tipo de fundo tinta pó, porque ele é fundo tinta, ele cobra guanço macho, tudo mais, mas você usando ele com um pincel bem levezinho, ele vai cobrir aquilo, vai assentar a sua pele, a sua base, o seu corretivo, mas não vai cobrir muito, não vai ficar com aquele aspecto muito forte. Bronzer. Bronzer tem esse daqui, Banana Mama, só que você tem que fazer muita atenção com ele, porque, ó, ele é muito, muito, muito pigmentado. E o que eu aconselho você em um bronzer, é você escolher sempre um bronzer assim, ó, marrom frio. Porque tem alguns que eles estão assim, ó. Vou mostrar pra vocês, tipo esse aqui. Tá vendo? Ele é um marrom quente. Tá vendo? Esse daqui é um pouco avermelhado, ele é quente, esse daqui já é frio. Então, quando você passa a base no rosto e tudo, e fica com a pele um pouco toda lisa, né, o seu rosto, você tem que tá colocando as sombras, reconstruindo as sombras, que é nessa área daqui, aqui, aqui, na área central também. Então, coloque sempre uma cor de marrom frio pro bronzer. E você pode até usar pra diminuir o nariz. Uma paleta, falando de pó, de bronzer, que eu amo muito, é essa daqui. Ela é da Ruby Rose. Ó, ela é maravilhosa. Aqui é o iluminador. É o único iluminador. Que tem um pouquinho de shimmer. Não é muito forte e brilhante, não. Mas ele é muito bonito. E a Ruby Rose lançou essa paleta. Eu tenho essa paleta da Ange. Ó, tá vendo? Já tá? É um pouquinho acabadinha. Mas dá pra você usar todas as cores. Mesmo eu, de pele escura, dá pra você usar tudo. E você que tem a pele mais clara, você que é branca, dá pra tá usando também. Porque tem essas cores que você usa como pó e eu usava como iluminador. É super versátil. O legal é que, pra iniciante, eu também recomendo essa paleta. Porque aqui você tem tudo. Você compra uma única coisa. Tem uns que você pode usar como aquele pó que você coloca aqui pra iluminar e pra secar o corretivo. Outros você usa como pó. E esse daqui de baixo, eu uso sempre como bronzer. Sempre. E eu estou amando. Uso bastante ela. E como pó pra iluminar aqui embaixo, eu tenho esse daqui, da Ruby Rose. Mas você vai escolher um, né? Você vai comprar tudo isso que eu tô dizendo, não. Uma coisa ou outra. Por exemplo, Se você comprar essa paleta, não precisa você comprar esses pós. Mas o legal é que essa paleta aqui não dá pra você sair. O legal é você investir. Ou da Sephora, que é baratinho. Ou até tem a Ruby Rose. Também tem. Porque os pós da Ruby Rose são ótimos. Muito bom. Só que o meu aqui, ele acabou. Só que é o número 7, a minha cor pra o rosto todo. E é muito, muito, muito bom. Um pó, ele é assim, ó. Mais ou menos assim. Da Ruby Rose. E vale super a pena. Aí você compra dois pós. Um que é no tom da sua pele, no tom perfeito da sua pele. E um, uma ou duas tonalidades mais claras, que é a sua pele, só que com um fundo amarelozinho. Que aí você vai pegar e você vai usar aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Tá vendo? Você pega aqui, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. E você passa aqui, ó. Nessa área aqui. Que é pra fixar o corretivo. E aqui também. E dar aquela iluminada bonita que fica na pele. Blush. Eu só trouxe um. Esse daqui, ele é da Essence. Ele é assim. Tá vendo? E ele é bem pigmentado. E ele é uma cor laranjinha. E esse tom de cor, assim, laranja, um pouquinho arrosado, pra pessoas que não são tons de pele, fica muito bonito. E até pessoas brancas também. É uma cor que vai com tudo. Não fica comprando um monte de cor, porque aí depois você não vai poder usar. E aí, comendo, você faz assim. Comprar devagarzinho. Uma coisa bem baratinha, que você possa estar usando com muito mais frequência. iluminador. Eu tenho esse da Ruby Rose. Gente, eu tô falando muito produtos aqui da Ruby Rose, porque é o que eu tenho. Eu trouxe produto baratinho pra vocês. Por exemplo, eu tô falando desse da Ruby Rose que eu amo, que eu uso sempre ele no dia a dia. Mas eu tenho esse daqui da Rihanna também. Ó, ele tá bem usadinho. Dá pra vocês verem? Eu usei ele bastante. Eu gosto muito dele, que ele deixa um brilho bem bonito. Ó, um pinguinho que você passa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ele ilumina muito. Ele é muito, 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 muito lindo. Mas pro dia a dia, esse aqui mesmo, que eu tô usando, é esse daqui. Ele é o número 02 da Ruby Rose. É aquela linha nova, porque ela é mineral, né? Porque ela é corvada. Máscara pros cílios. Eu tenho essa daqui, da Kiko, que ela é assim, ó. Pra vocês verem, o pincelzinho dele é pequeno e você coloca e vai curvando e o líquido da máscara tem a tendência de tá levantando bastante. Tem umas fibrazinhas dentro, então levanta e dá o efeito bem volumoso e alonga também, como se fosse cílias fintas. E esse daqui da Essence, que é o meu queridinho da Ange. Eu gosto muito dele. Ele é bem gordinho. A questão é que você tem que fazer. Se você tiver com pressa, não dá certo você usar ele com pressa, porque ele borra tudo. Mas, vale super a pena. Depois, pra sobrancelha, duas opções, que são super válidas. Ou você compra um lapisinho. Ó que cotoco! É que eu amo esse lápis. Ele é da Essence. A Essence tem três cores, que são pra pessoas loiras, morena, branca e negras. Pessoas mais escuras, que é esse que eu uso, mas eu não estou encontrando de jeito nenhum. Lugar nenhum eu não encontro mais esse lápis da Essence. Ou você pode usar essas pomadazinhas. Tem várias marcas. Essa daqui é da Anastasia Beverly Hills, mas você não precisa usar essa não. Eu tenho anos que eu tenho ela e ela ainda tá perfeita. Eu uso ela e ela fica muito bonita. Mas você pode estar usando de várias outras marcas. E outra coisa que você pode estar usando também é uma sombra marrom fria. Não esquece. Tem que ser fria porque não tem que dar aquele cor avermelhado na sobrancelha. A não ser que você tenha o cabelo vermelho, né? Avermelhado aí, pode ser. Mas se você for usar sombra nas sobrancelhas, tem que ser um marrom frio. Delineador. Pra iniciante, o que eu aconselho não é aquele que vem assim nessa pomadazinha, que você tem que comprar o pincel e tudo mais. Não. É esse daqui, ó. De caneta. Delineador, caneta. Por quê? Porque ele é muito fácil, muito rápido. Não tem como você errar, você passa aqui assim rapidinho. O outro, que eu aprendi também, que funciona super bem, é esse assim, ó. Tá vendo? O pincel dele é bem fininho, o pincelzinho dele. Vê? Ele tem um pincel bem fininho, então já te ajuda bastante também, como se fosse uma caneta que você vai passando. E aí, ele vale super a pena assim. uma coisa que eu quero falar pra vocês a respeito de pincéis, é que você não precisa ter muitos pincéis. Eu digo logo pra você. O essencial é você ter uma escovinha, esse pincel de escovinha pra você pentear a sobrancelha, não tem pra onde você correr. Um pincelzinho chafrado, caso você use tanto a sombra marrom pra você passar na sobrancelha, e esse chafrado serve também pra você fazer o delineador, ou você fazer aquela sombra que você coloca aqui embaixo. Esses dois, já é o bastante. Um pincel, tipo assim, ó, ventalho, tem esse grande, esse pequenininho, eu gosto muito desse porque é rápido, mas você ter esse porque ele serve pra passar iluminador, ele vai na área certinha, ele pega os lugares certinhos que você quer passar, tudo direitinho, é bem rapidinho. Um pincel para base, você pode estar escolhendo um só, ou esse, ou esse, caboque, ou esse daqui, que estava em epidemia, esses tipos de pincéis, antigamente, ou as espondinhas. Eu amo, prefiro mil vezes a espondinha. Ó, essa espondinha ela era assim, tá vendo pra vocês verem? Pequenininha, essa daqui tá lavada, essa daqui eu usei hoje. Ó, pequenininha, tá vendo? Quando ela tá seca, só em ela tá seca, você mesmo assim, você sente ela macia, essa tá boa, que aí depois você mora, ela fica bem macia. Não precisa você ter tudo isso. Não precisa, não tem necessidade, você vai escolher qual você quer. Eu particularmente prefiro a esponjinha, por quê? A esponjinha, ela você vai aplicar assim, ó, piquetando. Daqui a pouco, ou antes ou depois, eu vou mostrar pra vocês, vai aparecer um outro vídeo de maquiagem pro dia a dia. Então, você vai pegar a esponjinha e vai ficar piquetando. Depois, com a mesma esponjinha, você pode tá aplicando o pó, você pode tá aplicando aqui nessa área dos olhos, você pode tá usando ela pra também aplicar o pó quando você quiser uma maquiagem que dure muito mais, né? Depois você vem com a água termal, ou a rosa, e você aplica no rosto todo. Vamos aproveitar, né? Ah, pincel você vai precisar também de um outro pincel pra passar o pó, um pincel pra passar o blush, um só já dá, porque eu uso o mesmo. Hum, você faz todo o contorno de pó no rosto todo. Quando você acabar, você passa o blush com um só, já dá pra você fazer os dois. Eu tenho vários outros pincéis, esse daqui é pra eu fazer o blush e esse daqui pra eu fazer o contorno. Com ele mesmo, você pega a chata aqui e faz no nariz. fica muito bom. E aí, pra próxima vez, ah, eu tô com um pincel sujo de blush, como é que depois eu vou fazer? Simples, você pega um pãozinho e você limpa ele pra próxima vez que você for usar, você já pode fazer a mesma coisa. Para sombras, ó, não precisa tudo isso aqui que você está vendo, não tem necessidade. Esse daqui, por exemplo, esse daqui é pra aplicar o corretivo, mas o mesmo pincel ou esponja que você usa a base é o mesmo que você pode usar. pra aplicar o corretivo não tem problema nenhum. Agora, eu trouxe alguns pincéis. Tem esse tipo de pincéis assim, tá vendo? Que ele é dois em um. Eu amo esse tipo de pincel porque você paga um pouquinho só mais caro e às vezes é o mesmo preço, mas você tem dois tipos de utilidade. Esse daqui, pequenininho, serve pra você estar esfumando essa área aqui, ó. Quando você coloca uma sombra, mas você não quer que a sombra se espalhe muito e você tem que esfumar e colocar aqui na gotinha também e passar aqui embaixo também. E esse outro lado aqui, ele é somente pra esfumar. Aí você vai esfumar tudo. Esse daqui tá bom? Eu aconselho que você tenha dois pincéis de esfumar. Até um mesmo já tá bom. Um pincel assim, tipo caneta que é igual a esse daqui, tá vendo? Que ele é bem pequenininho e ele é perfeito pra quando você tem, quer você ter um olho grande ou pequeno, quando você só quer passar e deixar aquela cor pigmentada ali naquele lugar. E um outro pincel que é pra você pegar a sombra, ele é arredondadozinho aqui e bem achatado, tá vendo? Ele é achatado. Ele é assim de um lado e assim ele é achatado. Aí você pega a sombra e vai aplicando. Eu trouxe esse daqui, mas não é necessário, desfinsado. É um pincel pra aplicar glitter. Caso você diga ai olhos, eu queria muito aplicar, aprender, aplicar, fazer glitter, como é que faz, tem esse pincel que ele ajuda muito. Uma coisa importante é você decidir se vai fazer o glitter antes de fazer a pele, vai fazer os olhos ou depois. Porque depois você tem que botar um pouco de pó aqui embaixo e ir aplicando glitter. Pega o glitter e vai aplicando. Falando de glitter, de pincel é só isso. Falando de glitter, deixa eu mostrar logo aqui pra vocês. tem duas opções de glitter. Tem esse que é o glitter, né? O glitter, o pigmento, eles são assim, um potinho assim, solto. Esse daqui é o da MAC, esse daqui ele é muito lindo, da MAC. E tem esses que agora tá de moda muito, esses assim, ó. Ele é glitterado, mas ele, esse daqui é da F, é bem baratinho. Ele é em forma de, ele é cremoso, mas esse daqui ele é muito lindo, ele é a prova d'água pra você iniciante você tem que fazer atenção e ser rápida. Você aplica e já espuma logo porque ele seca muito rápido. Agora eu vou falar com vocês de batom. Batom, você não precisa muito batom, você só precisa de dois. Se você gosta de vermelho, um vermelho, um nude. Pronto, não precisa ficar enchendo de batom. Mas batom que você goste e não fique comprando um monte de cor de batom, compre as cores que você tem e ter fita que você vai usar. Se você não é acostumado a usar vermelho, não precisa você ter um batom vermelho porque você não vai usar. Não compre cor escura, cor de prunha, preta, essas cores que aparecem de vez em quando na moda, se depois você não vai usar. Vai ser dinheiro jogado fora, vai ficar lá empatado. Então uma coisa eu não te conselho. E outra coisa, se você não gosta desses tipos de batom, que é o batom líquido, seco, mate, que ele seca mesmo a boca, você tem que hidratar muito ele pra usar. Funciona, funciona. Dura, dura muito. Mas, se você não souber usar, vai ficar feio, vai ficar horrível porque você vai aplicar muito e vai ficar com o seu lábio seco e feio. Então, o que é que você faz? Você vai no tradicional aqui, ó. Eu trouxe essa cor aqui, mas você pode colocar a cor que você quiser. Você vai no batom tradicional. Batom bem pigmentado e que deixa os seus lábios confortáveis. Existem vários, várias marcas. Esse daqui é da Kiko. Mas você pode estar comprando de várias marcas e você tem um mais lindo que o outro. Um que eu tô gostando muito que nesse período eu tô usando bastante é o gloss. Eu gosto muito de usar gloss porque ele deixa sabe? Aqueles brilhos nos lábios. Só que se você fica andando muito de cabelo solto não dá certo o gloss não porque o gloss quando o vento bate pega aqui aí tira e fica aquela mancha ai, não sei se eu já fiz. Então, eu aconselho você a ter um gloss assim, ó, rosinha não compre branco não e nem compre transparente essas cores assim esse assim se nude um nudezinho escuro não compre muito claro porque senão não vai ver você vai ficar aquele blitzinho e sua boca vai ficar apagada. Aí você coloca um batom líquido caso você goste caso você use ele hidratando bastante os lábios e um batom tradicional sempre a cor que você gosta. Se você gosta de cores nudes você não vai comprar vermelho, né? Porque não vai dar certo que você não vai usar. Agora vamos para as sombras. Sombras eu particularmente aconselho você a estar comprando paleta essa daqui é a Lorac Pro e ela é assim, ó ela é nude essa paleta daqui ela é linda e perfeita ela tem todas as cores vários tons de marrom tem o preto tem cinza e tem essas cores aqui claro que você pode estar iluminando aqui ou quando você quiser iluminar aqui, ó pra deixar essa parte assim mais clara principalmente quando você usar durante o dia aqui você deixa um pouquinho mais escuro e aqui você vai clareando vários tons de nudes aí você fala pra mim mas eu gosto de cores eu gosto de cores então só o que você faz você compra uma paleta essa daqui é da Zoeva e você compra uma paleta assim tem várias marcas aí no Brasil que é bem barata e se você não está no Brasil você está falando de outra parte do mundo a propósito fala pra mim de onde é que vocês estão me assistindo se é do Brasil e de que cidade vocês estão falando porque de repente eu tenho até uma conterrânea aqui de Salvador ou se você é de Salvador ou você está em outra parte do mundo da Espanha tem várias pessoas que me assistem da Espanha um beijo da Suíça beijo de Portugal beijo pra todos vocês da América também de Londres beijo para todos fala pra mim de onde é que vocês estão assistindo e se você está do Brasil de que cidade vocês estão falando fala aqui pra mim então você compra essa sim essa daqui foi a minha primeira paleta era super pigmentada da Zoeva e aí você compra porque tem várias marcazinhas bem legais uma coisa que eu vou estar mostrando pra vocês mas eu não sei se vocês vão pra iniciante outra coisa também que vocês vão precisar é de uma pinça né pra poder você tirar os pelinhos da sobrancelha você vai precisar da pinça a não ser que você vá uma área especialista e faça pra você outra coisa bem legal que eu quero mostrar pra vocês é cílios portícios eu comprei essa caixa aqui da China eu só usei uma até agora ele é bem natural porque ultimamente eu não estou usando não mas ele é bem natural e tem vídeo aqui no canal ensinando como aplicar você pode estar aplicando de dois modos ou aqui por cima ou aqui por dentro ou baixo dá pra você aplicar os dois é só você querer e o que eu preciso para aplicar os cílios você pode usar a pinça a mesma pinça que você usa pra limpar a sobrancelha ou você pode usar essa daqui que ela é assim ó tá vendo como ela é ela é curvada assim aqui e ela é perfeita na hora de você pegar o cílio e ela fica bem melhor na hora de você encaixar aqui você encaixa bem mais rápido porque essa daqui é mais pro detalhezinho você apertar aqui assim ou com o dedo você aperta a cola a que eu recomendo mesmo é a cola du eu tenho essa daqui que ela é transparente porque eu prefiro é transparente porque quando seca não dá pra ver nada caso você tenha borrado ó secou não dá pra ver a preta o problema é que se você borrar qualquer coisinha tocar em qualquer outra parte da pele ela fica preta ali e marca e dá pra ver né mas no Brasil tem várias marcas de colas muito boas você pesquisa e dá uma olhadinha espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo grande compartilha o vídeo com suas amigas e se você não é inscrita se inscreve no canal pra gente fazer parte dessa comunidade um beijo e até a próxima tchau